E aí, pessoal? Estamos aqui para mais um review, para mais um bate-papo sobre material cristão. E hoje eu vou apresentar para vocês um comentário bíblico que, olha, é um comentário bíblico que me ajudou muito no estudo da Carta aos Romanos. Eu tenho vários, eu tenho alguns comentários bíblicos sobre essa carta e parece que nunca é demais, porque a Bíblia é incrível, né? Às vezes é um livro e ela sempre apresenta para a gente, cada vez que nós lemos, cada vez que nós estudamos, a gente tem um ponto de vista acessório ao outro. A Palavra de Deus, ela é viva, ela vai cada vez mais completando esse conhecimento na nossa vida. E esse comentário bíblico eu comprei ele depois que eu conheci, que eu li um pouco sobre o autor. O autor é Karl Barth, um dos teólogos mais influentes da língua alemã do século que ele viveu. Filho de um ministro da Igreja Reformada, catedrático em Berna, Barth foi ordenado em 1908. Seu reconhecimento da bancarrota ética da teologia protestante liberal durante o seu pastorado em Seifelwell, durante a Primeira Guerra Mundial, levou-o a questionar a sua própria posição. Em 1919, publicou a primeira edição de Der Homer Brief, Carta aos Romanos. O livro conquistou-lhe a cadeira de teologia reformada em Göttingen e é reconhecido como início da neo-ortodoxia, ou teologia dialética, ou teologia da crise. A gente está vendo que é um cara que ele defendeu a Bíblia contra aqueles que queriam relativizar a sua postura como palavra de Deus, como centro da vontade de Deus. Então, é um homem que ele tem muito a ensinar para a gente. E esse Carta aos Romanos, embora seja um livro, ele tem uma letra pequenininha, vocês vão ver a hora que a gente passar, não é um livro fininho, é um livro de 854 páginas, que nos dá um escopo geral da Carta aos Romanos de uma maneira muito interessante, nos desviando dos relativismos liberais, dos delírios da teologia liberal. Então, vamos lá. Eu sei que o que vocês querem é conhecer o Carta aos Romanos do Calbarte. Vamos lá. Vamos conhecer essa maravilha de um dos maiores teólogos conhecidos. Uma publicação que, eu diria, que é indispensável no seu estudo do dia a dia, quando você for estudar a Carta aos Romanos. Vamos parar de conversa fiada e vamos lá. Vamos ver o que o Bart, que não é o Simpson, tem para a gente. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui está um dos comentários bíblicos que eu mais uso. Ah, pastor, todo comentário bíblico o senhor fala que é o que o senhor mais usa. Eu falo pelo seguinte, pessoal, eu uso todos os meus comentários bíblicos, porque chega a ser pecado nós termos uma prateleira cheia de livros, principalmente livros que pregam a Palavra de Deus, que ensinam o Evangelho de Cristo, e a gente não usar, a gente tem apenas para decoração. Então, sempre que eu faço o meu estudo bíblico, eu já expliquei para vocês o que eu faço. Eu leio a passagem, aí primeiro eu vou para as Bíblias de estudo, e depois eu vou para os comentários bíblicos que eu tenho, para ver todas as nuances daquela passagem. Então, eu sempre vou passar pelos meus comentários bíblicos que tratam da passagem que eu estou estudando. Então, por isso que eu falo que são os comentários bíblicos ou as Bíblias de estudo que eu mais uso. Porque, para falar a verdade para vocês, a única coisa que eu não uso muito é a Bíblia de estudo apostólica, a batalha espiritual e vitória financeira. São as únicas que eu não uso muito, que eu uso mais para a questão de apologética. Então, aqui nós estamos com o Carta aos Romanos do Calbarte. A gente vê que é uma encadernação simples, olha. É uma capa bem simples, com um verniz sem reserva, um verniz na capa inteira, olha. É um livrinho que não é dos mais finos. A lombada dele tem seus 4 centímetros, ou seja, é um livro muito interessante. Olha aqui a contracapa. Vamos dar uma lida primeiro na contracapa. Um clássico da teologia do século XX, este comentário de Barthes, da Carta de Romanos, é leitura indispensável para quem quer entender os rumos da teologia contemporânea. Muito mais que um comentário da Epístola Paulina, de enorme importância para estudiosos do Novo Testamento, trata-se de um tratado teológico que ficou conhecido como responsável pelo golpe fatal contra o liberalismo neocantiano do século XIX. Calbarte tem sido avaliado por muitos como o maior teólogo do século XX. Considerando-se um pensador cristão reformado e ortodoxo, daí o epiteto neo-ortodoxo que Barthes não apreciava. Barthes combateu as diferentes formas de liberalismo teológico durante toda a sua carreira. De Schillermacher a Boltzmann. Mesmo assim, Barthes é considerado por muitos críticos conservadores como um criptoliberal e um pensador heterodoxo. O exame das fontes primárias por cada estudioso parece ser o melhor caminho para entender melhor este controvertido autor. E nada melhor que começar pelo primeiro livro de destaque de Barthes, A Carta aos Romanos. Esta edição crítica e acadêmica contém o texto completo da obra, traduzindo diretamente do original em alemão com comentários pelo tradutor, que é um dos maiores estudiosos do pensamento de Calbarte no Brasil, o nosso conhecido Lindolfo K. Anders. Ou seja, este livro aqui é um presente para a gente em todos os aspectos. Então, aqui a gente tem uma explicação sobre a vida do nosso querido Calbarte. Carta aos Romanos de Calbarte por Kohler Anders. Carta aos Romanos de Calbarte por Kohler Anders, segundo a quinta edição alemã impressa em 1967. Primeira parte vai dos capítulos 1 a 7, editora Templos. Aqui a ficha catalográfica, olha, copyright da fonte editorial, comércio de livros religiosos, tudo. Explicações preliminares. É um comentário bíblico bem tradicional, então você não vai ver tabela, você não vai ver gráfico, tá bem? E vocês vão ver que é uma coisa assim, tem a passagem bíblica e aí o comentário. Ou seja, não tem brincadeira, não tem fogos de artifício. Lembrando que tudo que é mencionado aqui, nós temos uma riqueza enorme em notas explicando do que se trata. Aqui a gente ainda está no prefácio Calbarte, sua carta. Prefácio do autor à primeira edição. Prefácio do autor à quinta edição. Prefácio do autor à sexta edição, traduzida da versão inglesa. Apresentação. Bart analisa o texto subdividindo cada capítulo em sessões, comentando os versículos isoladamente ou em grupos. A identificação das passagens bíblicas é feita pela numeração dos capítulos e versículos na forma usual. Referências e passagens da própria carta aos romanos dão apenas capítulo e versículo. Então, capítulo 1. O primeiro capítulo foi dividido em duas partes, introdução e à noite. Introdução, versículos 1 a 17. Abranjo o prefácio de Paulo aos leitores da epístola. 1 a 7 trata de assuntos de caráter pessoal. 8 a 15 fala do tema da carta. 16 e 17. A noite, versículos 18 a 32. A subdivide esta parte em a origem, 18 a 21, e operação, 27 a 32. Olha só, capítulo 1. A gente já começa com a introdução. Nós temos, olha, então, tá vendo? O capítulo 1, introdução de 1 a 17. Paulo aos leitores. 1, do versículo 1 ao 7. A gente tem aqui, ó, versos 1 a 7. Aqui nós temos o texto e aqui nós temos, começa o comentário. Então, olha, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para apóstolo. Quem fala aqui não é um gênio entusiasmado consigo mesmo, Zwendel. Porém, um mensageiro cativo à missão que recebeu. Não é senhor, mas servo, ministro de seu rei. Seja Paulo ou quem for, não interessa. O conteúdo de sua mensagem não está nele, mas vem de lugares estranhos, longínquos, inconquistáveis e inatingíveis. Paulo não pode considerar sua vocação para o apostolado como uma ocorrência casual momentânea de sua vida. Ela é fato paradoxal que o acompanha desde o primeiro momento de sua existência e permanecerá com ele até o fim. A parte de sua identidade pessoal. Que engarde. Todavia, Paulo é e continua o mesmo. Todos os homens lhe são em existência próximos, porém, em contradição consigo mesmo e, diferentemente de todos os homens, ele é também aquele que foi chamado e enviado por Deus. Portanto, fariseu envolve originalmente a ideia de separação. Os fariseus consideravam-se separados dos demais membros da comunidade judaica por sua santidade. Então, isso aqui é só do capítulo 1, pessoal. Sempre é uma estrutura bem tradicional, então a gente não vai encontrar, olha, questões de fórum pessoal, capítulo 1, de 8 a 15. Olha o 8 aqui, já começa com o versículo 8. Aqui, versículos 9 e 10, o comentário. Então, é um comentário bem tradicional na sua construção com muito conhecimento, pessoal. Que vale muito a pena. Então, aqui nós estamos trabalhando o tema da epístola. Aqui a gente tem ainda os comentários de 1 a 16 e 17. Aí a gente vai entrar aqui na página 49 e na parte à noite. Lembra que nós tivemos, no prefácio, nós tivemos uma introdução do capítulo 1 como exemplo. Então, aqui nós chegamos em a noite, que é a segunda parte do capítulo 1, que é a origem do capítulo 1, de 18 a 21. Então, nós temos aqui o versículo 18. Está vendo? Tudo isso aqui de comentário. Olha, está vendo? Aí comentários. Aqui, de 1, 18 a 21. Então, olha, a atuação da noite, de 1, 22 a 32. É fora de dúvida que o panorama do mundo, sem o paradoxo, que se sintetiza no fato de ser preciso perder a vida para ganhá-la, que se manifesta pela vida que brota pela morte para o mundo, pela justificação que vem após a condenação, ou conforme o dizer pitoresco de Lutero, pela condução ao céu, mediante o lançamento do inferno, isto é, somente após o homem reconhecer seu absoluto afastamento de Deus, é que se lhe abre a porta estreita do caminho apertado que conduz à salvação. Sem o paradoxo de que é preciso sentir o cativeiro para alcançar a liberdade, ser pobre para ficar rico, ser humilde para merecer exaltação, ser fraco para tornar-se forte, ser servo para ser senhor, sem o paradoxo de ser uma só fonte de onde emanam o eterno, não o eterno sim de Deus. Sem o paradoxo de ser uma só fonte de onde emanam o eterno não e o eterno sim de Deus. Sim, o panorama do mundo sem esse paradoxo e sem as implicações da eternidade, sem o pano de fundo do não conhecido que acompanha o conhecimento com religião ou religiões, sem referência a Deus desconhecido com existência tranquila, sem a confrontação constante corre o não divino, tal mundo teria muito a seu favor. Olha só, tá? Isso porque nós estamos só no capítulo 1, pessoal, dessa obra. Vamos pegar agora um pedaço aqui, ó. Capítulo 3. Justiça divina, a retidão de Deus. Duralex sedlex. A lei. Capítulo 3, de 1 a 20. Vai explicar a questão da lei. 3, de 27 a 28. Somente pela fé. Onde, pois, a jactância foi excluída? Por qual lei? Pelas obras? Não. Porém, pela lei da fidelidade de Deus, consideramos, pois, que o homem é justificado pela fidelidade de Deus independente das obras da lei. A nossa tradução de Almeida diz, pela fé, onde Barthes traduz, pela fidelidade de Deus. Olha aqui a importância de nós termos conhecimento sobre as línguas originais da Bíblia e nós realizarmos uma exegese própria. Onde, pois, a jactância foi excluída? Em Jesus fala-nos a verdade além da morte. Deus é justo e Deus justifica. Somente Deus. De novo, sempre e somente existe a retidão humana. se vier da parte de Deus. E isso é verdade na atitude crítica que tivermos em relação à lei, à religião, à experiência humana, na apreciação da história, no juízo de formularmos o mundo. Em resumo, em nossa posição com respeito a todas as realidades objetivas ou subjetivas da vida. Tudo o que acontece ou existe originado pelo homem ou oriundo dele é medido em Jesus, por Deus, que atribui mérito ou demérito a esses acontecimentos ou eventos na conformidade do seu agrado. Tudo o que é, tudo o que existe está sujeito a esse desconforto, a essa condição de insegurança. Precisa ser colocado no prato da balança e precisa resistir à prova. Essa atitude crítica com relação ao mundo significa a compreensão da situação profana e relativa do próprio mundo. O entendimento desta condição aplicada à humanidade e a apreciação da história sob esse mesmo prisma. Dentro dessa atitude, porém, também há a compreensão do sentido da mundanidade como parábola, qual testemunha 3.21. Ou momento do mundo totalmente diverso do ser humano, inteiramente diferente de uma outra história em nada comparável com essa. Este momento, esta lembrança, é uma semelhança, é uma parábola, é testemunha da memória de Deus. Só para vocês terem uma ideia dos pensamentos do Barthes. Vamos dar uma olhada no tamanho da letra dessa obra? Nossa querida tampa de caneta está aqui. Vamos ver letra minúscula, 2 milímetros, letra maiúscula, 3 milímetros. É um tamanho bem... como eu vou dizer para vocês... É um tamanho bem conservador, digamos assim. Não é uma letra grande, mas também não é uma letra pequena. A realidade da religião. Aqui estamos versículos 24 e 25 do capítulo 7 já de Romanos. Aí, Carta aos Romanos, segunda parte dos capítulos 8 ao 16. Carta aos Romanos. Chegamos ao início da segunda metade do original. A esta altura você já terá lido e relido a tradução inglesa e terá tomado o pulso das diferenças no traduzir e da propriedade ou impropriedade das interpretações. É certo que as considerações que foram apostas referentes a um ou outro tópico, e mesmo as de ordem geral, necessariamente restringem, em parte, a penetração mais profunda do leitor no pensamento do autor. Nem tudo está perdido. Porém, bastará ao leitor que desejar acompanhar o pensamento do autor, sem se sujeitar ao risco de influências espúrias, prosseguir na leitura, ignorando as considerações gerais e as mais restritas e enfeixadas em colchetes. Ou seja, deixar pra lá os comentários. Aí a gente tem no capítulo 8, o Espírito. O autor dá ao capítulo, o título geral, o Espírito, e o subdivide em três partes. A decisão, versos 1 a 10. A verdade, versos 11 a 27. O amor, versos 28 a 39. A decisão. Agora, porém, não há sentença de morte contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida que foi revelada em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. A tradução da Almeida escreve assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não há sentença de morte contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Do que falávamos, acaso era da religião como possibilidade humana? Ou foi da liberdade que temos em Deus, além de todas as possibilidades humanas? Falávamos do pecado ou da justiça, da morte ou da vida? Quem é este ser humano realmente que consegue perceber aquilo que acabamos de entender a respeito da limitação do significado da realidade da religião? De onde vem este ser que assim percebe? Como pode ele ver e discernir? De onde lhe vem o conhecimento? Quem lhe conta tudo isso? Quem lhe diz o que é um ser humano? Pessoal, percebe que também tem muito cutucão aqui que faz a gente analisar a palavra, que faz a gente pensar. Por isso, utilizar esse comentário fazendo exegese dos originais pode ser de grande utilidade. E aqui vocês viram a importância de fazermos uma exegese das línguas originais. A decisão, a verdade, a gente já está na outra parte do capítulo, ele dá uma divisão em cada capítulo. Por isso que eu não fico muito preso às traduções em português naqueles títulos dos capítulos e versículos, porque de tradução para tradução muda e a gente tem que entender a palavra de Deus pela palavra de Deus. A verdade, o amor. Capítulo 9, nós vamos ter a tribulação da igreja. Nós temos solidariedade, versos 1 a 5, o Deus de Jacó, versos 6 a 13, e o Deus de Esaú, 14 a 29. Os versículos 30 a 33 foram deixados para o capítulo 10, sobre três tópicos referidos acima. Barth aborda, primeiramente, a solidariedade da raça humana no pecado. Ninguém dele está isento e ninguém é melhor do que o seu semelhante e, consequentemente, ninguém é pior. Essa solidariedade humana nos irmana na perdição, todavia não vai além, ainda que de boa vontade. Ó, o Deus de Esaú, que a gente já está no capítulo 12, 1 a 12, o problema da ética, que é entre os versículos 12, 1 e 2. Essa encadernação, esse comentário aqui pedia uma encadernação em capa dura, viu pessoal? Ó, o problema da ética, possibilidades positivas, a grande possibilidade positiva, já estamos aqui no 13, 11 e 12, a crise da livre mordomia da vida, 15, 25 a 27, o apóstolo e a comunidade, aqui a gente já está chegando no final, 15, 22, 23, 16, 21 a 24, comentários, que o apóstolo e a comunidade, a gente termina com um trecho de Eclesiastes e aí a gente vem aos índices, índices de citações bíblicas, índice alfabético de nomes, índice geral remissivo, índice geral progressivo. Citações bíblicas, citações bíblicas epístolas de Romanos, índice de nomes, índice geral remissivo, índice geral progressivo e aí terminamos Carta aos Romanos de Calbarte. Bom pessoal, esse foi o Carta aos Romanos do Calbarte, que é um comentário do livro de Romanos do Barth, um livro maravilhoso, que tem muito a te ensinar sobre a palavra de Deus, sobre as peculiaridades dessa carta que é imprescindível, como todas as cartas do Novo Testamento. Então fica aqui, indicação para a tua biblioteca, indicação de material imprescindível. Então se você gostou desse review, compartilhe esse vídeo pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar teu joinha, deixa teu comentário aqui embaixo do que você achou desse review e o que você quer saber sobre esse material. Eu posso demorar para responder, mas eu leio todas as mensagens de vocês. Não esquece de baixar o nosso e-book grátis, nossa dica de biblioteca, nossa dica de leitura, um e-book gratuito que vai te orientar como montar a biblioteca básica para você aprender mais da palavra de Deus, para você estudar melhor a Bíblia Sagrada. E ó, essa maravilha está lá no Dicas de Leitura, não podia faltar, logicamente. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo review. Amo muito a vida de vocês, pessoal. Até semana que vem.